Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Gente, 17 de junho de 2019, baixou o espírito de Jean Wyllys em Davi Miranda. Pois é, o deputado federal, casado com o Glenn Greenwood, lá que soltou aquelas mensagens. Baixou o espírito de Jean Wyllys e ele relatou a PF que está sendo ameaçado de morte. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana. Ajuda a gente, não esquece de apertar o sininho das notificações. Davi Miranda diz que encaminhou a PF ameaças de morte contra ele e sua família. O deputado federal Davi Miranda, pessoal do Rio de Janeiro, afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que encaminhou a polícia federal, PF, na última terça-feira, 11, e-mails que teria recebido com ameaças de morte contra ele e sua família. Davi Miranda, que é casado com o jornalista Glenn Greenwood, fundador do site The Intercept, já teria aberto uma queixa-crime na PF no dia 13 de março, por ter recebido ameaças nas redes sociais. Após assumir a vaga de Jean Wyllys, pessoal do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados. Jean Wyllys foi reeleito em 2018, mas decidiu não tomar posse em novo mandato, devido a ameaças que teria recebido. Bom, pelo que parece, não foi ameaça que ele recebeu, não. Parece que, segundo algumas informações, foi 700 mil dólares e uma ameaçada de 10 mil dólares, saídas aí da galera do Tempo Intercept. Ah, eu publiquei isso aí, gente. Publiquei. Então, isso não parece uma ameaça. Mas vamos continuar com isso. Pulo isso aqui, propaganda aqui, zam, 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 zan, zi, 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 zi. Pulo isso aqui também, aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui também sai fora. As ameaças teriam começado após o site The Intercept divulgar mensagens atribuídas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Durante a semana passada, o site publicou reportagens contendo uma série de mensagens que teriam sido trocadas entre o ministro e os procuradores no aplicativo Telegram. De acordo com o The Intercept, as informações foram obtidas de uma fonte anônima. Segundo o site, a troca de mensagens evidencia que Moro atuava como uma espécie de coordenador e informal da Operação Lava Jato, sugerindo estratégias para os procuradores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Aham, deixa eu ver... É, tá aqui, gente. Pronto, aí só isso mesmo aqui. Esse negócio aqui é de outra matéria já aí embaixo. Vê só que interessante. Eu achei interessante é o seguinte, vê só. Primeiro a história do Jean Wyck, né, naquele tempo. Ah, porque eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou me matar, mas o Marte de Moro, vi, não sei o quê. Pegou o beco e fugiu. Só que o engraçado é que eu já falei pra vocês. Ele saiu daqui ameaçado de morte, corrida e tal, mas chegou no exterior e colocou a cara pra... Todo mundo vê que começou a falar um monte de merda e abobrinha. Pra quem tava com medo de morrer, tava querendo fugir, ele ficou muito à vista. Concordam? Aí, assumiu o David Miranda. Só que aí, o que que aconteceu? Hoje eu trouxe uma matéria mais cedo pra vocês. Aonde se... Hackers... Olha só, gente. O povo é fogo. Hackers brasileiros invadiram os celulares e as contas do... Pessoal lá do Intercept, né, do Gleam lá e do... Enfim. E descobriram... Olha só que coisa. Descobriram depósitos, transferências, na verdade, de 700 mil dólares para a Geão Willis. E mais do que isso, uma mesada de 10 mil dólares. Já tem aquele deputado, né, esqueci, o Medeiros, que tá entrando, né, que entrou com o ofício adjunto à Polícia Federal pra investigar esses camaradas, né, na venda compra do mandato de Geão Willis. Tudo bem. Aí, de repente, o cara solta essa bomba. Mas antes dele soltar essa bomba, em março, ele já soltou uma historinha de dizer Ai, eu tô sendo perseguida, menina, eu tô me perseguindo, ai, que coisa! Né? Isso pra mim, essa primeira, esse primeiro relato aí, isso já foi uma dicazinha assim como que, ó, vamos soltar isso agora? Pra que depois que a gente fazer a besteira toda, se der errado, a gente alega outra e já emenda com essa daqui, né, pra não ficar muito suspeito. Mas pensa que o povo não pensa. Aí, tudo bem, em março, teve aquela lá. Aí, agora, eles soltam toda essa papagaiadas contra o Sérgio Moro, que teve gente até nos comentários dizendo que essas mensagens já tá servindo até de campanha eleitoral pra o Sérgio Moro. Ô, gente, fala sério, vocês não tem jeito, né? Que essas mensagens estão só enaltecendo o Moro, que já tá até sendo de campanha eleitoral. Aí, soltou. Resultado, não deu em nada. Pelo contrário, o efeito foi totalmente inesperado. Credibilidade de Moro cresceu, a Operação Lava Jato ganhou mais força na opinião popular, né? Foi tudo o contrário do que eles esperavam. E, por fim, agora os caras estão sendo investigados, né? A Polícia Federal já tá investigando os hackers que invadiram os celulares dos ministros, ministros procuradores, né? Já estão chamando eles, o Glyn, lá pra prestar esclarecimento. Quer dizer, tá tudo se revertendo. Ele tá se contradizendo. Quer dizer, a casa tá caindo. Aí, nesse momento, muito estrategicamente, aparece o Davi Miranda com o papo de Jean Wyllys. Ah, tô sendo perseguida, tô querendo me matar, tô me... A ameaça de morte por uns e-mails, e-mail? Por que não manda logo o inteiro? Mas, enfim. E aí surge essa história. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair na real, né? Isso virou uma vitimiza. Eles tentaram contra o Sérgio Moro e a Lava Jato. Não deu certo. Se viraram contra ele, né? Tudo que eles fizeram tá se voltando contra eles. Qual é a estratégia agora? Vamos dar uma de vítima pra ganhar como... Ai, meu Deus, coitado desses meninos. Tão sendo perseguida. Querem matar ele, meu Deus. Querem matar eles. Meu pai do céu, tadinho deles. Os bichinhos, meu pai. Querem matar eles. Ai, meu Deus, que dó. É mais ou menos isso que eles querem. Querem como... Não conseguiram destruir o Moro. Não conseguiram destruir a Lava Jato. Pelo contrário, só colocaram mais cimento e pedra no alicerce pra ficar mais seguro a Lava Jato e o Moro. Agora estão tentando se vitimizar pra escaparem. Porque, ó, o Glim, esse camarada, já veio, né, chutar dos Estados Unidos. O Davi Miranda foi pego lá no Reino Unido. Levou outra bota de lá pra cá, né? Justamente por essas coisas de documentos ultra-secretos. Que eles vivem hackeando, né, e depois espalhando assim. Gente, na boa. Corda pra vida, né? Então, tá aí, gente. O cara recebeu o espírito, bateu umas latas lá e baixou o espírito do G1 Iris nele. Tão partindo agora pra vitimização. É a estratégia de fuga. Nada deu certo? Vamos sair de fininho, vamos dar uma de vítima agora. Sair de fininho pra pegar o beijo. A ideia deles é essa. Mudar o foco da atenção. Enfim, tá aí. Vamos aguardar pra ver. Será que ele vai entregar o mandato como o G1? Bom, na verdade o G1 Iris vendeu, né? Eu acho que ninguém tá querendo comprar o mandato dele, não. Então, ou ele renuncia ou segura as pontas. Não sei. Mas a questão é que eu volto a dizer. Essa história tá muito mal contada. Muito mal contada, gente. Não bate. Desde a questão do G1 Iris, a saída dele, a forma da saída, a entrada desse camarada, depois esse estouro de mensagem. Gente, tudo isso tem ligação já no Edson. Eu tenho pra mim... Isso é minha opinião e eu posso raciocinar desse jeito. Eu acho que eu tenho direito a isso, né? Eu acho que tudo já vem arquitetado de antes. G1 Iris, ó, ganha, você vende o mandato, a gente entra. Agora, o David é marido do lado do outro. Como deputado, ele tem alguma certa, né? Uns privilégios, os fóruns, zá, 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 zá. Né? Privilegiado lá, que permite que, né? Enfim, a gente se segura nessa onda aí, né? Tem a questão de nós sermos homossexuais, né? Vamos a isso. Eu acho que vai ser a próxima da vitimização dele, se não der certo esse negócio aqui. Aí vão dizer que, ah, porque são homossexuais, né? Não sei. Bom, nada contra os homossexuais. Mas eu acho que o direito de todo mundo é igual. Mexeu com um homossexual, tem que ser punido do mesmo jeito, assim como com qualquer pessoa. Não tem diferença, na minha opinião. Punição é punição. Maus-trato é maus-trato, independente da raça, sexo ou cor. Né? Enfim. Aí quer dizer, mas eu acho que eles vão usar isso daí como desculpa. Acho que é a próxima. Que eles são assim, né? Vamos aguardar pra ver no que vai dar. Canal Brasil Notícias traz a informação até você.